Boa noite a todos, apenas para saber se a imagem e os sons estão bons. Atrazemos minutinhos com as de problemas técnicos. Atrazemos minutinhos com as de problemas técnicos. No poder, pela primeira vez na história, rompeu com os grilhões da exploração. Eu vou me esquecer de um livro que era adotado no meu segundo grau, que elogiava a Revolução Russa. Nossa, era triste, era triste. O meu professor, que adotou esse livro, era meio neutro em relação à Revolução Russa, mas mandava a gente ler o livro que era apavorável. Então, vai entender, né? Mas o livro era totalmente favorável. O livro marxista, que raiva, né? Impressionante. Agora, eu tive um outro professor que era fanático, pró-comunista, adorava a Revolução Russa. Então, o fanático, ele sabia russo. E ele lia o Právida, no original, né? Porque o Právida era um jornal fundado lá pelos bolcheviques, né? Escrita em alfabeto cirílico. Então, ele lia Právida. Ele tinha acesso ao Právida aqui no Brasil, e ele lia o Právida. Então, impressionante. Gente fanática, né? Coisa, assim, assustadora. Então, vamos lá. Então, a Revolução Russa, antes de falar da Revolução Russa, vamos comentar algumas coisas da antecedência, né? A Rússia, então, uma coisa que a gente às vezes esquece de parar para pensar, é que a Rússia não foi dominada pelo Império Romano. Aí, poderiam perguntar assim, bom, e daí? E daí que o Império Romano valorizava muito a propriedade privada, né? E lá no Império Russo, ele ficou pouco tempo católico, né? Isso lá no século, na conversão lá do Russo de Kiev com Vladimir, Neto da Rainha Olga. A Rainha Olga era católica, mas não conseguiu transformar o Russo de Kiev em católico. Aí o neto Vladimir conseguiu. Fez uma das maiores batismos e conversões coletivas que se tem na história, na beira lá do rio Díniper, que não é pronunciado assim, acho que é Dínipó, né? Que eles falam. Mas aí ficou pouco tempo católico, depois aí a Rússia aderiu ao cisma do Oriente, em 1054, e aí sofreu uma forte influência do Império Bizantino. O Império Bizantino tinha um problema, vários problemas, entre eles o César o Papismo. uma tentativa de fusão entre o imperador, sendo ao mesmo tempo chefe da religião, além de outros problemas, né? Uma autocracia, entre outras coisas. Então, toda a região da Rússia não foi romanizada, ficou pouco tempo no catolicismo, e sofreu muito da influência das ideias bizantinas e também de influência oriental. Não esquecer que o Khan, vindo da Mongólia, chegou a dominar a região. Também recebeu a influência dos normandos, dos vikings, que chegaram a conquistar boa parte da Rússia Ocidental. Então, é um povo que não recebeu o fluxo de ideias positivas do Império Romano, nem da Igreja, nem da Grécia. E o que veio muito do Ocidente, veio via Império Bizantino, já com vários vícios, né? Ainda se não bastasse, na Rússia, vindo várias coisas de origem ocidentais, mas já corrompidas, do Oriente, sempre as duas confluíram no objetivo de ser um lugar autocrático. Um czar, na realidade, numa linguagem moderna, seria um tirano, um líder autocrático. É muito pior do que o absolutismo na Europa Ocidental. E, paralelamente a isso, o lugar que mais tinha judeus no mundo era na Rússia, por causa da conversão dos casares. Então, esses casares aderiram ao judaísmo, migraram pela Rússia, né? E aí, muito influenciaram a cultura russa, com elementos de messianismo e outros fatores. E aí, com o tempo, se alimentou na Rússia um ideal que a Rússia era messiânica. Isso começou lá no século 16 e 17, quando, depois da queda de Constantinopla, se interpretou aquilo na Rússia, que a primeira Roma, só tem uma Roma, óbvio, falando a visão deles. A primeira Roma sucumbiu, que é a única Roma, a capital de hoje é Itália. A segunda Roma, que era Constantinopla, também caiu, sucumbiu na invasão dos turcos, né? Depois dos muçulmanos, lá em 1453. Então, depois tinha que vir uma nova Rússia, o que seria Moscou. Então, se desenvolveu uma forte heresia messiânica. Eles eram muito ligados à parousia, né? Porque os ortodoxos, né? Também os ortodoxos não são muito fragmentados, sem muito comando central. Isso aí deu margem também para misturar os ortodoxos com superstições, né? A Rússia sempre foi muito ligada às superstições, visões de escatologia, de fim de mundo. Tudo isso misturou com o messianismo, na qual a Rússia lideraria os povos numa nova fase da humanidade. Daí é o comando da terceira Rússia. Terceira Roma. Se falava de Rússia Sagrada, etc. O Rússia Sagrada foi até usado no tempo da Segunda Guerra Mundial, inclusive, Guerra Sagrada. Então, se levantava essa questão messiânica na Rússia. Quando chegou no século XIX, acelerando muito, né? Quando chegou no século XIX, esse movimento, ela teve um movimento que radicalizou essa visão, e esse movimento se chamava de movimento eslavófilo. Esse movimento eslavófilo, então, nessa linha de pensamento esotérico, messiânico, reforçou, dizendo que a Rússia teria que liderar, então, de fato, o mundo. Esse movimento eslavófilo era um movimento esotérico, que eles não eram racionalistas, eles eram orientalistas, eles eram contra a ocidentalização na Rússia. Há muito tempo, né? A Rússia, discussões, se a Rússia deveria se ocidentalizar ou não, dentro da Rússia, né? Teve Kizáres que eram favoráveis, Kizáres que eram contra. Pensadores que eram favoráveis, pensadores que eram contra. o mais famoso que fez a tentativa de ocidentalização da Rússia foi Pedro o Grande, né? E aí, então, no século XIX, o movimento eslavófilo defendia que a Rússia não poderia ser europeizar. Então, ela defendia, então, que a Rússia deveria, então, liderar os povos islâmicos para um novo futuro. Deixa eu ver, acho que até não tem aqui uma citação. Então, está aqui uma citação. Segundo esses eslavófilos, abre aspas. Precisamos continuar a nossa missão como patrono das nações cristãs orientais, garantindo-lhes que a Rússia seja o seu único amigo sincero, constante e não mercenário. É somente através da Rússia que a libertação do Oriente cristão pode ser alcançada de forma eficiente e duradoura. Apenas a Rússia pode se tornar um elo entre essas nações muito diferentes. Sem a Rússia, elas podem cair na confusão e na anarquia. Então, é um texto de século XIX, defendendo, então, a liderança dessa Rússia. quem que eram os nomes? A Kizakov, depois veio o Bulgarov, perdão, o Bulgarov teve textos que chegaram até a influenciar a igreja católica. Certas visões da teoria do esvaziamento, que em grego chama quenoses, no fundo é uma tese cabalista, não vai dar tempo de comentar agora, chegaram a influenciar determinados pensadores na igreja católica. O mais famoso desse movimento de selavão, que não era uma figura da primeira geração, foi o Soloviev, que foi lido pelo Papa, Bento XVI, o livro do Anticristo, do Soloviev, muito impressionou o Papa Bento XVI. Então, era mais ou menos essa lei. De outro, quem lutava contra os eslavófilos era um movimento racionalista ocidentalista, que defendia que a Rússia, então, deveria, então, se ocidentalizar, aderir à revolução industrial, o que teria na Europa Ocidental, deveria ter na Rússia, etc., os eslavófilos, eles defendiam as comunas russas. Como a Rússia não tinha aquelas visões de propriedade privada, grandes latifundiários tinham propriedades. Tinha a primeira servidão, depois a servidão foi abolida no século XIX, e aí, grandes propriedades, esses seros foram, transformados em assalariados, mas, paralelamente a esse sistema, havia um sistema das comunas agrícolas russas, na qual a propriedade era indivisa entre essas comunas, e eles plantavam, poliam e dividiam lá, conforme seus interesses. A produção, normalmente, era liderada pelo chefe de família. Era uma estrutura patriarcal de divisão, de propriedade, de terra, e mesmo de resultado de produção, muito curiosa. essa daí. E, eles tinham, os Slavovos até tinham uma palavra-chave, chamada Mir, e Mir significa, ao mesmo tempo, aldeia, mundo e paz. Então, eles queriam fazer uma espécie de universalização das aldeias comunais russas, né? Esses Slavovos eram bem reticais, eles eram contra até lei escrita, dizendo que o que deveria valer era aquelas coisas, eles eram tão esotéricos que não gostavam nem da lei escrita, que a lei escrita seria excessivamente racionalista, né? Pois bem, aí, contra esses, tinham os ocidentalistas, que defendiam, então, coisas opostas, aí, chegou, no século XIX, também, o marxismo, cujo nome de quem introduziu o marxismo lá na Rússia, agora esqueci o nome. E aí, o marxismo, também, teve um grande desenvolvimento lá, né? Lembramos que o Bakunin, né? Era russo, depois o Bakunin, o Bakunin era um ocidentalista, né? Depois ele teve as disputas deles com o Marx, E brigaram e tal, mas também chegou a ter um movimento nativo, anarquista, na Rússia, né? Inclusive, fez muito barulho lá, em 1916, 1917. E, entre esse movimento eslavófilo, movimento ocidentalista, um outro transitou de um lado para o outro. Depois, com a influência da mentalidade ocidental comunista, então, nós havíamos, então, um lado, às vezes um lado, que defendia o comunismo pela via racionalista, e os outros que defendiam uma visão esotérica do comunismo, né? muito curioso isso. No final, no começo do século XX, no final do século XIX, houve uma profusão de sociedades secretas na Rússia, principalmente esotéricas. Estudos da Kabbalah se tornaram relativamente populares. o Cesar Nicolau II chegou a ter um ministro que era estudiante do Zohar, do principal livro da Kabbalah. E, aqui, então, assim era a Rússia, rachada no pensamento, cheia de coisas esotéricas, superstições e tal. a Kizarina Alexandre era extremamente supersticiosa, né? Então, quando dava alguma coisa errada, ela se apegava a talismãs. Um dos talismãs dela era a Swastika. A Swastika não tinha conotação nazista, obviamente, na época. Então, não usava a Swastika como uma espécie de talismã. Como uma espécie, não, era um talismã para ela. Então, o mundo da Rússia era, assim, um mundo complicado, cheio desse esoterismo. Ainda se não bastasse, entrou a Revolução Industrial na Rússia, né? Timidamente, mas entrou. Ainda tumultuando, então, as visões ali na Rússia. Engraçado que a Revolução Industrial na Rússia foi contestada por razões ideológicas. É bem interessante. Pois aí, numa outra oportunidade, eu vou comentar sobre a Revolução Industrial. E aí, então, tudo isso virou um caldeirão de problemas ali no século XIX, século XX, Revolução Industrial. Ocidentalistas, eslavófilos, superstição, a gente, grandes proprietários de terra latifundiários, ligar junto com coisas comunais, eram umas coisas, assim, estranhas, né? E quem investia nessa época lá era a Inglaterra. Inglaterra era grande, potência que investia na Rússia. Boa parte das indústrias da Revolução Industrial foram financiadas por banqueiros ingleses, né? O Nicolau II era primo e sósia, né? Do Jorge V. então, depois, vocês entram lá, põe lá no Google e digitam o Nicolau II e o Jorge V. Quem não sabe dessa história vê que eles eram realmente, além de primos, eram sósias, né? Inclusive, eles fizeram vários encontros, né? E aí, eles até brincavam, usavam a mesma roupa, geravam confusão de propósito, embaixadores da França, da Itália, de tudo quanto é lugar, que tomavam um pelo outro, girando confusão, eles riam muito dessas confusões que eles eram realmente, né? Sósias, né? Isso aí estabeleceu um vínculo, uma aliança muito forte entre a Rússia e a Inglaterra, que, aliás, foi uma das razões da Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial, né? Ainda dentro dessa questão do Kizar, antes que eu esqueça, teve a figura do Rasputin, né? Rasputin é uma coisa inacreditável. Eu recomendo quem tiver interesse ler o livro do Iusso Pov, que é um nobre, era primo do Kizar, que matou o Rasputin. Ele escreveu um livro, tem português, acho que não é difícil de achar, né? O Rasputin era um Staret, né? Staret eram justamente esses monges místicos, esotéricos, que andavam de vila em vila, procurando para quem os financiasse, inventando histórias ou curas, eram curandeiros. E esse Rasputin se aproximou da família real, família do Kizar. Por quê? Porque o filho do Kizar, o Alexei, era hemofílico, né? Era uma doença genética, né? Que remete à Rainha Vitória, né? O povo todo é descendente da Rainha Vitória. Então, ele herdou a... 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 que eu falei mesmo, herdou a... esqueci o nome da doença, acabei de falar e esqueci. Era hemofilia, né? E aí, então, ele podia morrer, o menininho, podia morrer a qualquer hora. E o Rasputin disse que curaria o menino. E, de fato, o que o Rasputin pro catolicismo, né? Pelo menos pelos relatos, ele era um possesso, né? Então, ele, então, curava o menino. E aí, a... a... a Kizarina ficou muito próxima dele e ele começou a se influir nas questões de Estado. Inclusive, recomendou o Kizar que não entrasse na Primeira Guerra Mundial, que ia ser um desastre. o fato ele acertou a previsão, né? Mas o Kizar, daqui a pouco nós vamos falar das razões da Primeira Guerra. Aí o Kizar não deu bola, entrou na Primeira Guerra e foi um desastre. Aí, em 1916, alguns nobres lideraram, o Yusupov, falou, precisamos matar o Rasputin. Ele está atrapalhando demais, está influenciando muito as decisões, isso aí está sendo um pesadelo para a Rússia. E aí, então, convidou o Rasputin para um banquete, um palácio grande, só que esse banquete estava envenenado, o Rasputin era um glutão, né? Uma pessoa totalmente gulosa, ele comia igual um animal, dizia, põe as coisas na boca com muita velocidade, babava, um fenômeno assim horroroso. E aí, ele começou a se banquetear, só que a comida estava envenenada, e mesmo assim, ele não morreu. E o Supop, que assistia de longe a cena, ficou impressionado, aí ele falou assim, não adianta, vou ter que dar um tiro nesse bandido aí. E chegou e deu um tiro no Rasputin, estou abreviando muito, também não lembro mais de todos os detalhes, mas vale muito a pena ler o livro. E aí, deu um tiro, acho que deu um tiro na nuca até do Rasputin. o Rasputin cai, mas não morre, ele levanta, aí parte para cima do Usupov, eles têm uma luta corporal, o Usupov vence, dá coronhadas à cabeça do Rasputin, deforma até a cabeça dele, né, mata, teoria mata, entre aspas, o Rasputin a ponto de deformar a cabeça dele, eles pegam o corpo do Rasputin, colocam num saco e levam para o rio Neva, ou rio Niba, não sei como é que pronuncia, que é o rio de São Petersburgo, a família real morava em São Petersburgo, e não em Moscou, né, e aí, nesse rio, ele morreu, só que, diz pelo exame que foi feito logo depois, que ele morreu, ele morreu com água no pulmão, ou seja, ele respirou quando ele estava a água, impressionante, então, a história do Rasputin é uma história que está muito ligada na família real, realmente, ele era um bruxo satânico e impressionante, né, bom, aí então, aí, em 1910, voltando agora para a questão da guerra, em 1914, tem o atentado de Sarajevo, o Império Austro-Muro declara a guerra à Sérvia, a Sérvia era aliada da Rússia, a Rússia entra na guerra, a Rússia era aliada da Inglaterra, depois a Inglaterra entra na guerra, então, a Rússia fica aliada na Inglaterra, só que eu esqueci de falar uma coisa muito importante antes, que foi a Revolução de 1905, né, Revolução esquecida na Rússia, em 1905, com toda aquela confusão que eu falei, houve vários focos de rebelião, se não me engano, 3 mil na Rússia inteira, porque o governo, o governo na realidade era incompetente, né, embora depois o Nicolau II tenha chamado uma, a partir de 1916, a Rússia começa a crescer economicamente por causa de um ministro extremamente competente, que era o Stolpim, Stolpim, embora muito violento, queria reprimir todo mundo, mas ele era extremamente competente, aí fez levantar a economia russa, mas em 1905, a economia russa estava no chão, estava muita crise, crise de abastecimento, crise para lá, agitadores comunistas para cima e para baixo, a Rússia tinha perdido a guerra com o Japão, e aí teve um levante, em 1905, foi o levante do Potenquim, encoraçado do Potenquim, levante, indústrias, tal, aí já tinha o partido Bolchevique, o partido Bolchevique e o Menshevique, eles nasceram de um racha do partido do operário social-democrata russo, lembrando que a social-democracia é socialista, e no Brasil ficou um mito, a social-democracia não é socialista, a social-democracia nasceu do ramo do socialismo, então esse partido rachou, gerando os Mensheviquees, e os Bolcheviques, e os Bolcheviques, curiosamente os Mensheviques, que significam a minoria, e os Bolcheviques, maioria, a maioria era Menshevique, né, mas aí ficou para a história como os Bolcheviques a maioria, mas o Menshevique era maior do que o Bolchevique depois do racha que eles tiveram. então, aí nós tivemos, houve muitas agitações em 1905, o Kizar reprimiu brutalmente todas as manifestações, mas duas coisas importantíssimas, que aí vão preparar o fim do Império dos Kizares na Rússia, que vai ser a Duma e os soviets, né, então o Nicolau II resolve criar um parlamento chamado Duma e ao mesmo tempo deixa a formação dos soviets, né, a União Soviética por causa disso, a União Soviética eram conselhos operários, então os conselhos operários iam dar determinadas diretrizes e fazer pressões na fábrica, né, no comércio, na agricultura e tal, e também no exército também, então, também tinha o soviético no exército também, tinha os conselhos no exército, lógico que não com o nome conselho operário, mas tinha os nomes, os nomes disso, lembrando que eu falei que a industrialização foi muito incipiente na Rússia, mas em Petrogrado, em Moscou, já estava relativamente forte em 1917, o resto da Rússia não era tudo agrávio, mas os destinos da Rússia foram selados em São Petersburgo mesmo, liderados pelo soviete de São Petersburgo na época, chamava Petrogrado, né, pelo soviete de Petrogrado, né, então, em 1905, então, gerou a Duma e gerou os sovietes, né, então, vem a Primeira Guerra, né, conforme eu falei, a Primeira Guerra foi um desastre para a Rússia, a Rússia, ela não tinha condições de ir para a guerra, embora tinha um volume de soldados muito grande, treinamento ruim, faltava dinheiro, mas a Rússia foi para a guerra, o Nicolau II se afastou de Petrogrado para ficar perto da zona de guerra e começaram agitações impressionantes lá, principalmente em Petrogrado, então, depois que começou a guerra, ali virou um foco de agitação, veio uma crise, aí tinha repressão violenta, surgia outro protesto, sempre ligado aos soviéticos que insuflavam os protestos, protestos em cima de protestos, depois aí os grupos militares de soldados se rebelavam que não queriam ir para a guerra ou tinham desertado da guerra, teve muita deserção, no final, em 1917, ou 1917, chegou a ter dois milhões de desertores da guerra, impressionante, dois milhões de desertores simplesmente abandonaram as trincheiras e foram embora, muitos se apresentavam aos alemães e desistiam de lutar e aí tomavam vodka ou cerveja, não, cerveja não tinha, tomavam vodka junto com os alemães, então, não era assim, então, tem relato de soldado russo, a bandeira branca e lá confraternizando com os alemães e abandonando a guerra, abandonando a guerra, impressionante, e aí eles voltavam. Tudo isso daí gerou, nesses três anos que antecederam a Revolução Russa, é um caldo impressionante de revoltas, confusões, tudo ligados tanto à massa de pessoas, operariados, também funcionários de comércio, comerciantes gigantes e soldados, gente de, não oficiais, obviamente, soldados que faziam rebeliões em Petrobras, chegou a ter rebelião das mulheres em Petrobras, estava um caos, chegou a ter fome, por quê? Porque a guerra pediu muito recurso, a Rússia não tinha logística boa, então, a crise se estendeu para tudo quanto é lado, então, acabou tudo. E aí chegou um momento, que é o começo de 1917, inclusive o Czar, quando foi avisado para voltar para Petrogrado, que a coisa estava grave, houve um boicote dos ferroviários, os ferroviários simplesmente desviaram o trem do Czar para ele não chegar em Petrogrado, então, a coisa estava tão violenta, e tão caos que era. E aí, então, em 1917, em fevereiro, aí altera o calendário, eles têm um calendário diferente do nosso, tinham, um calendário diferente do nosso, tanto é que a revolta outubro, o vermelho, na realidade, para o nosso é novembro, então, a gente tem uma defasagem, então, a revolução, na primeira revolução de 1917, fevereiro, o calendário russo, no nosso calendário em março, então, aí teve, então, estourou uma primeira revolução, que foi a revolução de fevereiro, o calendário deles, que, aliás, curiosamente, foi mais popular do que a de outubro, a de outubro não foi uma revolução popular, e, teoricamente, essa de 1917 foi mais popular do que a de, a do final do ano, essa de 1917, a Duma, vendo os protestos, vendo a incapacidade do Nicolau II de controlar a nação, de fato, o Nicolau II era muito romântico, não se revelou capaz de controlar nada, se fosse o avô dele, não tinha revolução, mas ele, não. Então, aí o Nicolau II, então, foi tido como incapaz pela Duma, pelo parlamento, a Duma dá um, literalmente, um golpe de Estado, nessa, nessa ocasião, havia Duma e havia o soviete de Petrogrado, eram duas entidades diferentes, o maior soviete da Rússia, que depois virou responsável pelo golpe de outubro, do outubro vermelho, era o soviete de Petrogrado, que não se confunde com a Duma, Duma era o parlamento, tinha bolcheviques, mencheviques, liberais, monarquistas, tinha todo mundo lá debatendo, enquanto que o soviete de Petrogrado tinha só socialistas, mas não eram só bolcheviques, tinha bolchevique, menchevique, o que restou do social-democrata, gente moderada, gente mais radical, etc. Então, são duas entidades, uma influenciava a outra, claro, mas eram duas entidades separadas, que conversavam, disputavam, a gente tinha tudo, inclusive, o soviete apoiou o golpe de fevereiro, foi um golpe moderado em relação ao de outubro, quem controlou isso foi justamente os mencheviques, mas apoiado por liberais, e mesmo por comerciantes, até mesmo empresários, cansados da incompetência do czar. e quem começou esse novo governo foi o Lvov, Lvov era amigo do Kerensky, Kerensky é a figura mais famosa desse processo, mas quem liberou primeiro o governo dessa nova fase, que o czar, então, ele foi deposto, o czar abdicou, melhor dizendo, o czar foi muito fraco, porque ele abdicou, logo, aí poderiam falar a Duma e a Depolo, pode ser, pode ser não, ia fazer, mas ele acabou abdicando antes, aí empurrou o abacaxi para um primo dele, chamado Miguel, que também não aguentou o trânsito, aí a Duma assumiu o controle, a Duma já ia dar um golpe, o golpe já estava em curso, aí o Lvov assumiu com o governo provisório, e aí, mas quem era a eminência parda, que na realidade tinha mais prestígio, era o Kerensky, e virou o ministro da guerra, o Kerensky era socialista também, era socialista, e na gestão, tanto do Lvov como do Kerensky, foi um desastre completo, quando teve o golpe de fevereiro, o Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson detestava a monarquia, ele era, ele era, odiava qualquer monarquia, império, qualquer coisa, odiava os kizares, odiava o império alemão, odiava o império austrúmico, quando ele soube do golpe, de fevereiro, ele adorou, emprestou mais de 300 milhões de dólares, dinheiro da época, a fortuna, para a Rússia, para o novo governo provisório, para o novo governo provisório, isso é uma coisa pouquíssimo comentada, o apoio que o Woodrow Wilson deu para o governo provisório, de fevereiro de 1917, inclusive o Woodrow Wilson teve um encontro com o Kerensky, então, notável, esse apoio americano lá, e muito dinheiro, foi para o Kerensky e para o Livov, só que o Livov se mostrou incompetente, a república foi proclamada na Rússia, em setembro de 1917, foi proclamada a república na Rússia, ainda durante o governo provisório, houve várias propostas, ninguém chegava a um acordo, os radicais socialistas queriam radicalizar a revolução, isso dentro da Duma, outros, liberais, queriam uma república igual a dos Estados Unidos, monarquistas queriam, é uma monarquia liberal igual a Inglaterra, ninguém se entendia muito, o pessoal queria a paz, mas ninguém se entendia qual o modelo político que a Rússia deveria seguir, e por fim chegar, que ia ser uma república em setembro, só que em setembro já estava o caos completo, bom, mas o Livov não soube gerir, e aí o Kerensky, que era da guerra, resolveu, para levantar a moral da Rússia, desferir um ataque violento contra a Alemanha na guerra, a guerra ainda continuava, e a Alemanha perdeu a batalha, cujo nome esqueci, perdeu a batalha e foi um desastre, o tiro saiu pela culata, o governo provisório deveria já ter tirado a Rússia da guerra, não tirou, foi uma falta de estratégia enorme, no fim o Livov caiu e foi substituído pelo próprio Kerensky, que já era a figura mais popular, o Kerensky se mostrou totalmente incompetente em gerir a crise, era crise atrás de crise, todo mundo falando ao mesmo tempo, revolta, greve, ataques militares, até que um militar, aliado com empresários que estavam cansados da crise, faz um motim militar lá perto de Petrogrado, mas aí não chegam a atacar, ele abandona a luta quando viu que não ia conseguir vencer a tropa do Kerensky, né, e aí onde estava Lênin, Trotsky, nesse meio tempo, bom, Lênin estava confortavelmente na Suíça, né, inclusive, quando diz que ele tinha encontrado com Mussolini lá na Suíça, isso não é provável, dizem que sim, outros dizem que não, ele estava lá na Suíça confortável, né, porque ele tinha participado de coisa, então ele tinha sido expulso da Rússia, e aí quando ele soube da rebelião de fevereiro, ele voltou para a Rússia, quando ele voltou para a Rússia, ele voltou financiado pela Alemanha, a Alemanha emprestou, a Alemanha emprestou não, deu uma fortuna para o Lênin, para caso ou ele convencesse ou assumisse o governo da Rússia a fazer a paz com a Alemanha, depois ele vai fazer mesmo, cumpriu a palavra com a Alemanha, e aí então ele levou muito dinheiro alemão para a Rússia, e onde estava o Trotsky? O Trotsky estava em Nova Iorque, claro, como todo bom comunista, estava lá no capitalismo, e ali ele teve contato com o Trotsky, que era judeu, o nome dele era Braunstein, e então ele teve contato lá com um banqueiro judeu, e também houve financiamento de dinheiro de Nova Iorque, tem um livro contando isso, o livro do Anthony Sutton, dizendo Bolshevik, Wall Street and the Bolshevik Revolution, bem interessante o livro, é um relato aí bem interessante, como a banca do Libre, financiou, ajudou a financiar a Revolução Russa. E aí depois o Trotsky também, os dois, o Trotsky e o Lenin, voltaram para a Rússia, porque o Lvov, o Querencia tinha feito anistia, dado liberdade de expressão, liberdade para os jornais, liberdade para todo mundo, então, aí não foi nessa época que ditaram Právida, o Lenin fez discursos inflamados, conclamando revolução e tal, aí até que o Querencia, que vem no perigo do Lenin, expulsa o Lenin, manda o Lenin para o exílio, o Lenin vai para a Finlândia, depois o Lenin volta, clandestinamente, para a Rússia. E o Lenin oscilou, embora, obviamente, ele tinha um discurso mais radical, ele era o líder do Bolsheviks, teve hora que ele chegou a ter um discurso mais moderado, achando que a Revolução não era essa hora, teve hora que a problema acelerar, ele era muito inteligente, do mal, mas muito. Aí chegou o momento que o Trotsky assumiu o controle do soviete de Petrogrado. Nesse momento, aí então, os Bolsheviks tinham o controle do soviete e aí já estariam prontos para fazer a Revolução. Então, aí o Lenin, que já tinha voltado clandestinamente, lá em setembro de 1917, o Lenin achou que estava na hora de tomar o poder na marra do Kerensky. E aí, então, ele pediu para o Trotsky organizar. O Trotsky era muito inteligente, o Trotsky vai organizar depois o Exército Vermelho. Ele pegou um mapa de Petrogrado, viu o que era mais estratégico para ocupar e o que era. Usina hidrelétrica, era a central hidrelétrica, correio, banco, óbvio, tem que ter o banco para financiar. e aí ele orientou os militares, que eram simpáticas e dez bolcheviques, a ocupar esses locais-chave. Obviamente, o Palácio do Kerensky ia ser ocupado. E aí foi dada a ordem, então, em outubro, novembro, acho que é nove de novembro, não é a data. Então, no dia nove de novembro, o soviete de Petrogrado, aliado, com os militares, ocuparam esses postos-chave. É o Kerensky vendo que a coisa ficou preta, o Kerensky também era esperto, viu que não dava para lutar, não ia morrer, e ele fugiu, ficou vestido de um oficial sérvio, tinha diplomata sérvio lá em Petrogrado, obviamente, sérvio aliado. Ele se misturou entre os sérvios e fugiu. Foi morar nos Estados Unidos e viveu bastante, viu. Morreu só em 1970, o Kerensky. Ele tem as memórias dele, né. É um livro bem interessante lá, que ele comenta lá bem com, na visão dele, né, o que que aconteceu. Uma fonte de informação importante essa do Kerensky. Então, aí o Lenin, então, assumiu, né, o controle num golpe de Estado, muito longe de ser popular, o golpe de fevereiro, conforme eu falei, tinha mais amplo apoio da sociedade. O golpe de fevereiro, esqueci de falar, tinha prometido para os camponeses mais terra, e de fato, na marra, os camponeses começaram a distribuir terra. Entre, entre uma revolução e outros anarquistas, aqueles que eu falei antes, tinham promovido invasões, de banco, de fábrica, feito um monte de agitação. o Lenin e o Gustavo dos Anarquistas. E, aí o Lenin, então, ocupa, né, o governo, e transfere o poder. Essa é uma frase clássica dele, né, o Lenin tinha feito as teses de abril, de 1917, falando paz, terra, e povo, né, alguma coisa assim, paz, terra e povo, no qual ele tinha lá o slogan, todo poder aos sovietes. Então, ele direcionou o poder que era da Duma para o poder dos sovietes. Aí, na base da marra, a Duma acabou sendo, aí, dissolvida. Lembrando o quê? O Lenin, por pressão, teve que convocar a eleição, né, e a primeira eleição que teve, os bolcheviques perderam, e aí o Lenin não reconheceu o resultado da eleição. Mas, não era certo que a Revolução e a indústria na Rússia é muito grande, é verdade, paz, terra e pão, é isso aí, né, paz, terra e povo, paz, terra e pão, os teses de abril de Lenin. E a Rússia era muito grande, né, muitos interesses diferentes, tá certo que tinha sovietes na Rússia inteira, boa parte dele controlado já pelos comunistas, quando o Lenin assumiu o controle, esses sovietes assumiram o controle das vilas e cidades e tal. Porém, não era certo que a Revolução ia triunfar, era certo, pelo contrário, que ia ter guerra, né. E aí teve, a primeira coisa que o Lenin fez, uma das primeiras coisas, foi fazer um armistício com a Alemanha, já em dezembro de 1917, a Rússia parou todos os ataques contra a Alemanha, e no começo de 1918, já assinou um tratado de paz com a Alemanha. Então, aí, então, ia certo que ia ter uma guerra, né, o pessoal insatisfeito, todo mundo conhecia o Lenin, sabia que era um radical comunista, e aí, então, ia ter a guerra e teve, foi a guerra civil russa, que durou de 1918 a 1921. E, paralelamente a essa Revolução Russa, nós temos, é o chamado comunismo de guerra. esse comunismo de guerra, o Lenin extinguiu a propriedade privada, extinguiu toda a propriedade privada, inclusive a casa que o camponês morava, e a propriedade urbana também ele extinguiu. resultado da extinção de todas as propriedades privadas na Rússia, foi um caos, fome generalizada, né, caso de, as fotos mostram, né, cadáveres sendo colhidos ao longo das vias, teve canibalismo, teve muita criança abandonada, vagando, né, passando fome, foi um desastre o comunismo de guerra. Poderiam falar que a guerra civil que causou a fome, mais ou menos, o que realmente, é, gerou essa fome, essa crise brutal, foi o comunismo, que o comunismo não dá certo em lugar nenhum. E aí gerou um comunismo brutal, esse gerou uma fome brutal, uma crise, mas mesmo assim eles venceram, né, teve o Exército Vermelho, montado pelo Trotsky, contra o Exército Branco. Ah, eu não falei do Stalin, então, o Stalin não foi o dos principais líderes, né, ele foi o, o Trotsky foi muito mais importante que ele, ele teve aí um terceiro também que foi, que foi o, o Lunacharsky, Khamenev e outros, teve uns três ou quatro ainda na frente do Stalin. Essa história da importância do Stalin na Revolução foi reescrita quando o Stalin se tornou líder. Aí ele proibiu publicações, publicações que diminuíssem a participação dele na Revolução de 17, né. Ele reescreveu a história. Então, mas apesar de toda a crise, os vermelhos, infelizmente, venceram os brancos, né. E por que que eles venceram? Bom, todos os soldados que estavam no fronte alemão, que eram treinados, voltaram para combater internamente. demais. As potências que lutaram contra o Exército Vermelho estavam desarticuladas, tinha acabado de sair de uma Primeira Guerra Mundial, não tinha muita articulação, nem muita força, né. Então, eles acabaram vencendo. Só que com a vitória, o Lênin, que não era esperto, e o que pouca gente comenta, é que o Lênin viu que o comunismo de guerra foi um fracasso completo. E ele resolveu dar um pé atrás no comunismo, que ele foi criticado até pelos Trotsky, que eram, na verdade, o mais coerente, né, de pensamento, o mais fiel, o mais próximo de Marx, era Trotsky, não o Lênin. O Lênin, inclusive, voltou para trás, né, nesse processo, foi criticado pelo Trotsky, ou o Trotsky, ele é a revolução permanente, e extinção da propriedade privada. O Lênin, percebendo que isso era um erro, que é levar ao colapso completo, ele fez, então, a NEP, Nova Política Econômica, na qual permitiu propriedade privada. Veja só, o Lênin reconheceu o fracasso do comunismo e voltou à propriedade privada. Aqueles pequenos, falando que tinha uma casa e tinha sido expropriado, voltou a ser dono da casa que ele tinha antes. Pequeno propriedário de terra e tinha uma terra e foi expropriado, voltou a ter a terra. Foi permitido o comércio desde que tivesse, no máximo, 20 funcionários. Então, o pessoal podia montar um comércio na sua cidade, tendo 10, 15 funcionários, tudo bem, não podia ter mais de 20. Então, ele deixou ter comércio, pequena indústria, deixou ter proprietário, voltou a permitir o aluguel, inclusive chegou a ter aluguel, e aí permitiu então a volta do capitalismo. É lógico que os grandes bancos continuaram na mão do Estado, grandes indústrias, comércio exterior, correio, linha de transmissão, comunicação, voltou tudo o Estado. Porém, o comércio, pequena indústria, agricultura e propriedade privada de bens de raiz, as pessoas poderiam ter. Elas poderiam ter um limite, se não me engano, um limite que a pessoa podia ter era 5 metros quadrados por pessoa. Então, se era 3 numa família, ele tinha o direito de ter 15 metros quadrados para ele. 3, se fosse 4, 20 metros quadrados. isso aí não é brincadeira, era 5 metros quadrados mesmo. Se alguém, por exemplo, tivesse uma casa com 60 metros quadrados e tinha direito a 30, ele tinha que exceder 30 metros quadrados para uma outra família. Então, aí gerou, então, aqueles famosos apartamentos comunais que ficaram até o fim da União Soviética. O Putin morou num desses, né? Então, mais de uma família morava num apartamento. Então, tinha uma família inteira que às vezes morava numa sala, se a sala tinha 15 metros quadrados. Outro morava na cozinha, no quarto do fundo. E aí, eles usavam a cozinha, revezavam a cozinha. Outros moravam no corredor, não é gozação, é verdade isso. Quem era membro do partido, aí tinha uma metragem maior, mas esse, em termos de metragem de 5 metros quadrados, isso daí foi imposto, sim. Chegou a ter o comitê, uma variação do soviete, para a habitação. Então, o comitê da habitação decidia quem ia morar em qual apartamento, em qual prédio, qual propriedade, e aí distribui os melhores para quem era do comitê, obviamente, né? Se a pessoa quisesse mudar, entrava numa fila de espera que durava no mínimo 10 anos para conseguir uma mudança. Então, o negócio habitacional na Rússia comunista foi uma coisa assustadora, uma coisa completamente delirante, né? Tem gente que ainda defende isso. Então, bom, mas aí, voltando, então, o fio da meada, o que é importante salientar é a NEP. Os comunistas não gostam da NEP, porque a NEP mostra que o comunismo fracassou, não funciona, né? O Lênin, então, em 1923, 1922, já ele fica doente, aí, nesse momento, o Stalin fica aí o número 2 junto com os Trotsky, né? O número 1, o Lênin, o número 2, vai disputar o Trotsky com o Stalin, né? Eles tinham visões diferentes. O Stalin queria manter uma visão leninista, comunismo num país só, ele manteve a NEP durante um tempo, depois ele mudou, fez os planos com o Kenais, mas no começo ele quis manter a NEP, o Trotsky não, o Trotsky queria acabar com a NEP e queria fazer a revolução permanente, ou seja, ele queria estender a revolução para outros países. O Lênin já tinha começado uma tentativa disso na Hungria, né? Na Hungria teve um golpe comunista liderado por Belakum e é interessante as cartas, né? Que o Lênin trocou com o Belakum. Então, o Lênin dava a instrução para o Belakum que ele tinha que matar mesmo, tinha que partir para o terror mesmo, para a destruição, matando as pessoas, para massacrar. As cartas do Lênin para o Belakum são bem interessantes, né? Então, aí, 1919, né? Aí, o Lênin adoeceu, o Stalin foi bem esperto, se aproximou muito do Lênin no final. O Lênin morreu em 1924, teve a disputa do poder entre Trotsky e Stalin. O Trotsky era muito bem visto por alguns, né? Porque ele tinha sido o chefe do Petrogrado, o chefe do soviete de Petrogrado, porém, o erro dele foi o negócio da revolução permanente. O povo estava cansado de guerra, né? Ele não foi hábil, né? Ele prometendo guerra para um povo cansado de guerra, aí ele ele cavou a própria cova. E aí, então, o Stalin conseguiu o apoio lá da maioria e assumiu o controle da União Soviética em 1924. Depois, o Trotsky vai para o exílio, né? vai ser assassinado a manda do Stalin. O Stalin mantém a NEC até 1928. Depois, em 1928, ele muda, vai para os planos, os famosos planos kunkenais dele. Aliás, foi imitado pelos nazistas, mas eles também tiveram os planos kunkenais, já que tinha gente do partido nazista que adorava os bolcheviques entre eles, é o o mestre da propaganda, da propaganda, o caramba, estou com memória ruim, o Goebbels. O Goebbels era um bolchevique fanático, né? Ele gostava, então, das coisas que tinham acontecido. Então, os nomes que eu tinha esquecido. Os principais bolcheviques na revolução de 25 de outubro, ou 9 de novembro, no nosso calendário, os principais nomes eram Lenin, Trotsky, Zinoviev e Radek. Ou seja, nenhum o o Stalin não aparece entre o a meia dúzia de líderes principais. Ele vai espertamente se aproximar do Lenin no final da vida dele, né? Depois ele está, ele vai mudar, né? Vai fazer um monte de... Ah, esqueci de falar, o Lenin mandou, dizem que não, né? Mas foi. O Lenin deu a ordem para matar os Kizar, a família do Kizar, né? Kizar, então, ele tinha abdicado, depois eles foram presos, foram levados para Ekaterimburgo, Ekaterimburgo fica nos Urais, uma cidade que é a divisa entre a Rússia europeia, a Rússia asiática, nós ficaram presos, né? ninguém mentindo para ele, achando que eles poderiam ir para o exílio e tal, até que o Lenin dá ordem para eles serem executados, todos, inclusive, as filhas e o menininho, foram todos executados, uma morte, assim, brutal. Tem um livro lá, né, do Romanov, lançado, acho que há uns cinco, seis anos atrás, é muito bom, relatando todo o dia-a-dia da família do Kizar, né, sofrimento deles, como é que foram os últimos dias, as últimas horas, né, é bem interessante esse livro aí, quem quiser interesse, pode ler. Aí depois surgiu a lenda ridícula da Anastácia, que teria fugido, né, e tal, é os últimos Romanovas, exatamente o nome do livro. Então, então, acho que falamos, acho que não dá para entrar em todos os detalhes, né, com uma exposição, assim, de uma live, mas acho que eu falei os elementos aí principais, ressaltando que a Revolução de Outubro 17 teve nada de popular, foi um levante arquitetado pelo Lênin e pelo Trotsky, bem feito, olhado, mas do mal, foi bem feito. Lembrando que o início foi um comunismo radical, mas que fracassou, e aí o Lênin faz, o que é indigesto para os comunistas, a nova política econômica, que dá um pé atrás e implementa reformas capitalistas. Durante essa fase, que durou até 1928, houve investimento inglês na Rússia e investimento americano também, e até forte investimento americano no tempo do Stalin, essa é outra história, anos 30, mas durante os anos 20, a Inglaterra investiu lá e os Estados Unidos também chegou a investir, e aí com as reformas capitalistas e com esses investimentos, a economia da Rússia reergueu aí um pouco, até o tempo do Stalin. Muito bom, então vamos agora para algumas perguntas aqui. Então, a questão do anarquismo é interessante, anarquismo significa não ter governo, a tese original do Marx previa que na última etapa do comunismo, coisa que é pouco comentada, por aí a diferença entre socialismo e comunismo. Eu tenho um vídeo meu no canal explicando. Então, na última fase do Marx, é um anarquismo, propriamente falando, o comunismo vai ser um anarquismo, o Estado vai deixar de existir. Se o Bakunin defendia a mesma coisa, que não deveria ter Estado, ia ter um anarquismo comunista, igual o que o Marx falava, por que que eles entrarem e anarquistas não se davam bem com comunistas, e vice-versa. Por causa dos meios, o Bakunin pensava de uma forma até chegar nisso e outros pensavam de outra forma. O Bakunin já queria uma coisa imediata do anarquismo e o Marx pensava em etapas. Então, o Bakunin é tido como o pai moderno do anarquismo. sem Fernando Santos. Existia muito judeus na Rússia. Era o lugar que mais tinha judeu no mundo, era na Rússia. Inclusive, eles sofreram muito na mão de alguns Kizales. Os Kizales fizeram os Pogroms. Pogrom, né? Pogrom contra judeus. Eles, inclusive, tinham algumas coisas que eles não tinham direito. Eles tinham um status diferente na Rússia. isso não significa que seja melhor. E aí, eles sofreram com perseguições, etc., mas muito influenciaram o pensamento da Rússia. Depois, milhões emigraram, fugiram. Mas, em 1917, muitos judeus apoiaram a Revolução. Inclusive, o Trotsky era judeu, o Nacharsky era, o... como é que ele chama lá mesmo? o Zonoviev era, então, nós tivemos, o Radek também era, então, nós tivemos aí vários judeus que participaram da Revolução Russa. Porque, justamente, naquele começo do século XX, se desenvolveu fortemente na Europa um pensamento judeu comunista. De gente como Walter Benjamin. Walter Benjamin foi o nome mais famoso, mas o próprio Gerson Scholem, que é um teórico do miscínio judaico, ele era comunista. Então, houve um forte desenvolvimento do judaísmo comunista no começo do século XX e esse judaísmo comunista, ele apoiou a Revolução Russa. Então, por isso que tinha apoio externo de judeus na Revolução Russa e teve apoio interno de judeus na Revolução Russa. Tem um livro muito bom que comenta sobre essa geração de ouro, que é chamada, né, por quem admira, de judeus socialistas escrito pelo Michel Levy, que aliás nasceu em São Paulo, mora em Paris, e ele escreveu um livro, ele é judeu e é comunista, ele escreveu um livro chamado Redenção e Utopia, um livro muito bom, um livro fundamental para entender a ligação entre o judaísmo e o comunismo, principalmente nesse começo do século XX. É, fizeram aqui uns comentários, Luiz XVI era frá, João Pedro II também não quis lutar, parecido, né, o Nicolau II muito fraco, abdicou também, muitas vezes a queda da monarquia ocupada é o rei, né. Então, agora, aproveitando, antes que eu esqueça, esse movimento que existe hoje na Rússia, nós já temos um tempinho, que é o movimento lá, liderado lá pelo guru do Putin, o eurasianismo, o eurasianismo, na realidade, o eurasianismo é uma versão light do movimento eslabófilo, né. Então, ele é uma versão light aí. Só um minutinho, que eu vou dar aqui um recado. Eu estou aqui com determinados problemas técnicos. Lembro, então, a todos que nos dias 23 ao 25 desse mês, ou seja, já semana que vem, farei três aulas importantes sobre a Primeira Guerra Mundial. E no dia 25, farei uma oferta aqui muito boa para quem ainda não é inscrito na Escola da Verdade Histórica. sinceramente, não deveria falar isso. Não compre antes dessa data. Não compre antes dessa data o nosso curso da Escola da Verdade Histórica. E entre aí no nosso grupo de WhatsApp, que deve aparecer um link em algum lugar. Então, semana que vem aí, teremos, então, três aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí, então, farei aí o anúncio de uma promoção muito boa. Bom, acho que é isso. Respondendo, dá para responder todas as perguntas. Algumas também fogem ao esquema. Então, exatamente isso que eu falei, Pérguma, no momento eslavófilo, ele era mais radical do que o eurasianismo do Dugin. Só que é claro que o eurasianismo é uma versão mais light do eslavófilo. É incrível como as pessoas não fazem essa ponte. Acham que essa questão da Rússia líder, que é muito a Rússia do movimento eurasiano, quarta política, essas coisas já eram discutidas no século XIX. É engraçado como não se faz essa ponte impressionante. Esse eurasianismo é uma versão light do velho movimento eslavófilo. Para entender a Rússia, é impossível entender a história da Rússia sem entender o movimento eslavófilo. Aí vai ficar fácil entender o pensamento do Dugin. mas é curioso e ninguém faz essa ponte. Bom, então, muito bem, agradeço a todos a presença da live e convido a todos mais uma vez para participar da nossa semana da Primeira Guerra Mundial. Conforme eu falei, vai ser nos dias 23, 24, no dia 25 e no dia 25 eu anunciarei uma oferta muito boa para quem quiser se inscrever na Escola da Verdade Histórica. Muito bom, muito obrigado pela presença e boa noite a todos e até a nossa próxima live. Obrigado. e até a próxima. Tchau. Obrigado.